Barulha, barulha aí mano, barulha Barulha, 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 barulha Barulha tudo aí ô vacilão Barulha aí esse aí Barulha aí, barulha aí pra elas mexer Barulha aí, barulha aí pra elas mexer Barulha aí, barulha aí pra elas mexer Ela da aula, ela é profissa com seu corpo sexy Conhecida no Facebook, famosa no Snap Tô ter que ver no Pantanal, a bunda que mexe Tô ter que ver lá na Marconi, a bunda que mexe Tô ter que ver lá no Elipa, a bunda que mexe Tô ter que ver na 17, a bunda que mexe Ela da aula, ela é profissa com seu corpo sexy Conhecida no Facebook, famosa no Snap Tô ter que ver no Pantanal, a bunda que mexe Tô ter que ver lá na Marconi, a bunda que mexe Tô ter que ver lá no Elipa, a bunda que mexe Tô ter que ver na 17, a bunda que mexe Ela da aula, ela é profissa com seu corpo sexy Conhecida no Facebook, famosa no Snap Tô ter que ver no Pantanal, a bunda que mexe Tô ter que ver lá na Marconi, a bunda que mexe Tô ter que ver lá no Elipa, a bunda que mexe Tô ter que ver na 17, a bunda que mexe Ela da aula, ela é profissa com seu corpo sexy Conhecida no Facebook, famosa no Snap Tô ter que ver no Pantanal, a bunda que mexe Tô ter que ver lá na Marconi, a bunda que mexe Tô ter que ver lá no Elipa, a bunda que mexe Tô ter que ver na 17, a bunda que mexe Barulho aí, barulho aí pra elas mexer Barulho aí, barulho aí pra elas mexer Barulho aí, 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 bar